E aí galera do canal, beleza? Tudo certo? Estamos aqui para uma partida no Lichez, partida online Estou aqui junto com o meu amigo Eider Cruz Hoje ele vai fazer os comentários junto comigo Te apresenta aí Eider para a galera Bom, meu nome é Eider Cruz Também jogo xadrez há bastante tempo Mas estou um pouco afastado do circuito Qual é o teu rating atual aí Eider? Rating feed, acho que 240 e poucos Feed no clássico, né? E no Blitz? Ah, Blitz eu não sei, mas está mais de 2200 Tá, muito bom Mas não tenho certeza quanto ao certo assim Porque não estou jogando muito em seguida Então temos uma pessoa com alto rating aí Vamos jogar aí contra alguém aleatório Vamos jogar provavelmente contra alguém acima de 1700 Dá para selecionar aqui também, 5 mais 4 ali Alguém nos escolheu aqui, eu acho Não? Aqui ó, amigável não, né? Vamos jogar um valendo e valendo pontos Que fica mais competitivo Competitivo 5 mais 4 valendo pontos É quase a mesma coisa que a gente quer Vamos lá Então, o nick do jogador é Iclu Inglês E abriu com o Orangotango Ele jogou essa Orangotango Normalmente Com o Orangotango Eu tenho ideia de jogar E5 Para tentar punir o adversário na abertura, né? Quando ele deixa Ele deixou jogar E5 aqui Provavelmente esteja bem melhor na abertura É possível Um ponto No mínimo Não, não é nada decisivo Talvez, talvez Sim Mas Já é alguma coisa, né? Então já ficou Mais tranquilo Pro resto da partida Sempre defendido Então, muitos lanços de peões na abertura Não pode ser bom, né? Então vamos continuar desenvolvendo Sem pressa Outro lanço de peão Não pode ser bom também A gente vai ter que continuar desenvolvendo Até chegar o momento Que a gente vai começar a ataque no rei Que está no centro, né? Eu acho que aqui é interessante jogar torre E8 ainda Para preparar O avanço E5 E usar a casa E5 Como trampolim para as peças Para o ataque E o bispo ali de De DC já está Já está com ideias lá em Em H2 também, né? Exatamente Então aqui Eu acho que a ideia É jogar E5 Tirando Mesmo que o Defensor Isso Tirando o defensor do rei, né? Mesmo que ele vá O cavalo de D4 Eu vou ter a possibilidade De ativar no cavalo E5 E ainda Ativando o bispo de C8 O grau fala muito disso Na série dele, né? Eliminar o defensor Do rock Do rock Então aqui ele atacou C6 Também, né? Com o cavalo Então temos que ficar cuidando isso E é possível que dê para jogar Uma hora ou outra C5 também aqui E o cavalo fica totalmente sem casa Vai ter que se deslocar Para a pala da dama Ficando fora do jogo Ficando mais forte Nos ataques ainda Esse é um dos interessantes Porque agora Se você joga C5 Ele tem cavalo B5 Aqui ele entregou o peão Aqui eu posso tomar O peão toma peão E usar a casa D3 Agora também Como um ponto forte Também tem ideias De quando tirar o cavalo Para D3 Se ele tomar o peão de C6 Tem dama C7, né? Atacando o cavalo E o peão lá De H2 Ou o bispo toma o peão H2 E depois dama check Tomando o cavalo É uma possibilidade Para o futuro Da forma que ele jogou Aqui o ar dama C2 Tem ideias de cavalo G4 Não tem ainda Por causa que tem cavalo Tom E5 Esse cavalo D3 Agora é interessante E a gente vai ter Ideias Às vezes do sacrifício Em H2 Aqui, né? É Vamos ver Dá para jogar também Ideias como D1 E7 D1 E5 Claro que tem O peão de C6 Está caindo aqui, né? Tem que Cuidar isso A gente tem interesse No bispo de B2 ali? Agora o bispo Ele quer trocar os bispos Porque o cavalo Está bem ali, né? C5 Cavalo D5 Cavalo está um polvo ali Cavalo está forte Aqui no D3 Acho que é melhor Do que tomar o bispo Mas esse lance dele é interessante Porque agora ele vai trocar Um bispo muito ativo Meu em D6 Para um bispo que está Totalmente mal colocado Aqui, né? Então é mais interessante Para ele Que para mim Essa troca Você está considerando C5 aí? Estou considerando C5 Mas aí não estou convencido ainda Acho que C5 Seguido de talvez Dama C7 Torre E5 Coisas assim Ah, C5 tem cavalo B5 Aí esse cavalo B5 Talvez bispo E5 Vamos lá C5 Vai dar Cavalo B5 Vai entrar Já estamos esperando isso Então Cavalo B5 É que o cavalo B5 Fica mal colocado também Porque eu jogo bispo B8 E agora A6 Ganha a peça Verdade Verdade Então ele tem que Fazer uma coisa agora Ele pode jogar bispo toma cavalo também Eliminando a peça forte E colocando esse peão de C5 em cheque Ficou ruim né Ele tem que fazer uma coisa mais ativa Mas se ele joga agora Bispo toma peão Bispo toma cavalo Eu tomo o bispo dele Ameaço a dama E logo depois tem lá A6 E o cavalo dele não vai ter casa Vamos ver então O cavalo dele não vai ter casa Agora a dama está ameaçada Vai ter que sair E a A6 A princípio Ganha a peça Daí acabou sim É Não tem Não tem caso Para o cavalo né Aí vai tentar espernear Espernear sempre é válido né Justo Dá para deixar ele tomar Dá para tomar de torre E dá para tomar de cavalo Vou escolher de cavalo aqui Claro que a ideia dele é dar a casa para o outro cavalo vir né Já ser 3 Mas o meu ataque deve ser muito forte agora Tem que cuidar o tempo né Acho que eu vou jogar o simples Não vou inventar muito Vou jogar cavalo Toma C3 Peão toma cavalo Bispo é 6 E C4 Aí mantenha todas as vantagens da posição Melhora as peças Melhora as peças Aqui ele pode jogar C4 né Em vez de tirar a dama também Nosso peão passado aí Tá uma maravilha Vou tentar fazer com que ele erre Não é recomendado o lance que eu vou fazer agora aqui Mas talvez ele seja interessante Tocar a torre A7 né Para ele jogar bicho C5 e dama C7 E ganha a peça aqui né Nessa mate e bispo Vamos ver se ele cai Um truquezinho Barato Muito barato Demais até Vai custar a partida talvez Não Tá com peça a mais Tu quer que ele tome Caiu Então se o cara vai fazer Se o cara vai cometer um erro Deixa o cara cometer um erro Não faz nada Não precisa Não precisa Então tá galera Esse foi o meu primeiro vídeo aqui no canal Espero que tenham gostado Valeu então